Salve, salve galera, tá entrando no ar mais uma edição do Radar na sua telinha via sinal digital da TVE para sua TV ou via internet pelo site tve.com.br na aba TV ao vivo. Tem radar para todos os gostos e para todos os lugares. E no programa de hoje, no Radar Apresenta, a gente te mostra a música da pernambucana Flayra Ferro. Na entrevista, a gente fala de mais uma edição da Noite dos Museus. E fazendo a trilha sonora da tarde de hoje, a gente está recebendo diretamente de São José dos Campos, São Paulo, a banda Jeve. Vamos de som? E no programa de hoje. 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 Tchau. 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 E neste sábado rola mais uma edição da Noite dos Museus em Porto Alegre. Aquele momento em que vários museus abrem para eventos musicais e outras apresentações durante uma noite inteira. E para falar a respeito está conosco a coordenadora da programação desta, que é a quarta edição da iniciativa, Cristiane Marçal. Tudo bom, Cristiane? Tudo bem, obrigada pelo espaço. Imagina, Cristiane, qual é o objetivo da Noite dos Museus de uma maneira geral? Olha, principalmente divulgar as instituições, museus que têm um público ainda muito restrito, ainda muito pouco. E também a ocupação do espaço público, que as pessoas caminhem e andem no centro à noite. É uma situação diferenciada, chama muita atenção das pessoas isso. A gente tem em Porto Alegre pessoas que têm medo de ir no centro, que é uma coisa, sabe? Então, assim, é uma oportunidade para elas se aproximarem do espaço, que é muito importante. Enfim, também mostrar a produção artística local, né? Claro, com certeza. Valorizar local. E essa quarta edição da Noite dos Museus, ela foi ampliada, né? O que mudou nessa quarta edição? Sim, todos os outros três anos a gente teve atrações musicais. A programação desse ano, a gente quis estender um pouco para outras linguagens. Então, a gente incluiu teatro, dança e também literatura dentro desse processo. E também gastronomia. Até gastronomia a gente vai testar, vai testar programações para ver o que o público acha. Bacana. E como é que a literatura entra nessa história da Noite dos Museus? A gente vai trabalhar com um slam, né? O pessoal do slam Peleia foi convidado. E a gente colocou, na programação, nós colocamos um slam dentro do Margs. Ah, que bacana. Enfim, que é um espaço, são espaços... Há esse contraste, né? O slam é uma manifestação que geralmente acontece na rua. E o Margs tem uma outra conotação, tem uma outra interpretação do Margs. Então, juntar esses dois é uma coisa, é muito representativo para a gente, assim. Para o que a gente propõe, né? E para a própria música dentro do museu não é algo, assim, comum, né? Não, não é, não é, não é. É que a ideia é exatamente essa. É que se a gente pensar na ideia de formação de público, de levar os públicos até as instituições, a gente precisa colocar dentro das instituições coisas que eles já sejam muito próximos. Claro. Que sejam linguagens que eles conhecem para gerar a sensação de pertencimento àquela instituição. A pessoa que não costuma consumir artes visuais, por exemplo, é uma pessoa que ela vai ter que construir isso com o tempo. É um repertório que a gente acumula com o tempo, né? Então, se ela não está muito próxima, para ela talvez seja uma coisa diferente, ela tem alguma dificuldade. Então, a gente coloca atrações que são as atrações mais populares, justamente para levar as pessoas lá e elas se sentirem próximas do equipamento cultural e também apreciar as obras, enfim, o que o equipamento cultural oferece. E as exposições não são feitas para a noite dos museus, né? São as exposições. Não, são as exposições em cartaz do próprio museu. Bacana. E o que você destaca da programação da quarta edição? Olha, a gente estendeu para outras linguagens, mas ainda assim, a maior parte é música, né? Claro. Então, a gente tem alguns nomes que são mais conhecidos, assim, tipo, o Duca Lendekker, a gente tem o Frank George, o Jimmy Joe também vai tocar. E algumas coisas que são, a diferença além do slam, a gente tem, por exemplo, um cortejo do Maraca do Trovão, que começa na Casa de Cultura, no MAC, passa pelo Hipólito e depois chega no palco da Alfândega. Que bacana. É uma coisa que não acontecia antes, né? É, antes tudo acontecia dentro dos museus, né? Então, tem duas performances que vão ser fora, o cortejo e a gente vai ter uma performance de dança também, que acontece na rua, entre a Pinacoteca e até o palco da Alfândega. Muito legal. Para o pessoal de casa, então, saber mais informações, onde é que busca, Facebook, site? A gente tem o site, noitedosmuseus.com.br e também tem a página do Facebook, né? Que é Noite dos Museus e o Instagram também. E qual é o horário da Noite dos Museus? Começa às 19h e vai até 1h da madrugada. Tá certo. No Iberê Camargo, fecha antes. No Iberê Camargo, é, o Iberê Camargo vai fechar às 22h. O resto, todas as outras instituições vão ficar abertas até a 1h. Muito bacana. Então, muito obrigada, Cristiane, pela presença. O radar vai agora para um rápido intervalo. A gente já volta. E aí E aí Música Where are you now? No matter the way for you I can't believe I'm still trying to look Baby, do you know the twilight's before? Música Lonely, lonely, crying Love will rise again I can't believe I'm still trying to look Baby, do you know the twilight's before? Música Under your luck again Losing time to call you out Can't hurt over here no more No matter what to do Baby, do you never do it again? Straight up inside Innocent eyes Can't believe I'm still trying to look Do you know the twilight's before? Música Lonely, lonely, crying Love will rise again I can't believe I'm still trying to look Do you know the twilight's before? Música Música Under your luck again Just in time to call you out I can't hurt over here no more Música O chicos Música 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 A CIDADE NO BRASIL Sincero Uh, uh, uh Tá aí a Jeve abrindo o segundo bloco do Radar. E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao programa. A Porto Alegre, né? A primeira vez de vocês aqui no estado, né? Isso, a gente tá fazendo uma pequena turnê, né? Do álbum recente da banda. Pra divulgar... A gente tá, na verdade, assim, mostrando o álbum, o clipe, o último clipe que a gente fez. E é isso, muito feliz de estar aqui, assim, tomando bastante chimarrão. Estão curtindo o Rio Grande do Sul? É, sim, sim. Bacana. A gente é sem suspeito falar que a gente gosta de frio, assim, e tal. Então, a gente tá meio que em casa mesmo, né? Hebert, você pode apresentar a banda pra nós, por favor? O Alisson Magno, acho que ele se apresenta aí, baixista. Alisson Magno, baixista. E vocalista. O Fel, ele, na verdade, ele tá, assim, ajudando a gente aqui, dando um apoio, né? A banda não tá completa, então a gente tá fazendo um acústico, assim, pra mostrar as músicas, mas eu acho que dá pra gente tá mostrando a identidade da banda, assim, né? Pois é, porque a escolha do formato acústico, os shows que vocês vão fazer agora dia 18 em Novo Hamburgo e dia 19 em Bento Gonçalves vão ser nesse formato acústico. Eu acredito que sim, assim, eu acho que talvez a banda, ela tem uma linha melódica, assim, né? Então, talvez até as pessoas que não têm até um certo preconceito com o rock, com o rock pesado, elas acabam assimilando melhor as composições, entendeu? Porque, às vezes, você faz, você toca muito pub, assim, e no formato original elétrico mesmo, às vezes as pessoas ficam, assim, com certo preconceito, né? E ainda rola um preconceito muito grande em relação ao rock, né? Então, a gente veio, assim, muito, assim, pelo convite, tá sendo muito super bacana, e aí a gente faz o acústico, acho que de uma forma, assim, talvez, mais, entre de uma forma melhor, assim, pras pessoas tá assimilando, né? Claro, bacana. E como é que vocês têm visto a cena do hard rock, enfim, lá em São Paulo, em São José dos Campos? Então, assim, o rock, assim, não tá, assim, a gente tem muitas restrições, assim, em relação, né? Assim, a rádio e tal, o pessoal, apesar do CD ter sido lançado pela Warner, assim, mas, assim, a gente sente uma resistência, né? Que eu acho que é desnecessária, porque a gente, né? Eu acho que música não tem estilo, música é música, música é música, né? Sim. Mas, ah, eu acho, o rock, assim, ele nunca morreu, entendeu? Ele tá no underground ali, ele tá pulsando, né? E é isso, eu acho que, né? Eu acho que as bandas, elas têm que tá insistindo, né? Não podem desistir por causa do momento, às vezes o momento é outros estilos aí, e às vezes, né? Às vezes, muitos bons compositores, muitas lindas canções deixam de ser escutadas pelas pessoas, né? Claro. E as composições de vocês são todas em inglês? São todas em inglês por causa do, assim, eu acho que, assim, eu amo a língua portuguesa e tal, só que o que acontece? Eu acho que ela talvez não se enquadrou legal pro esquema da banda, assim, né? Ia ficar uma coisa assim, parece muito caricata, né? Então, como a gente leva a sério a música, a gente não faz piada com a música, assim, nada contra, né? As bandas que fazem sátiro, mamonas, saudosos, né? Enfim. Mas a gente tenta fazer algo honesto, entendeu? Claro. Então, de uma certa forma, é mais honesto com o público mesmo, sabe? Que curte os... né? Sim, sim. E pros shows, ainda voltando pros shows, então, de Novo Hamburgo e de Bento Gonçalves, o que vocês estão preparando? Vão tocar o repertório desse CD? É, vai ter algumas surpresas, assim, a gente talvez faça alguma coisa. A Diavela, uma das grandes influências é o Alice Cooper, né? E, assim, talvez a gente vai fazer algum especial e mais... e coisas novas do CD também. A gente tá com composições novas também pra estar mostrando, né? Bacana, bacana. E é isso aí. E a galera é bom... E tem que preparar um material novo pra esse ano? Olha, a gente tá entrando em estúdio agora, vai pro Rio de Janeiro, assim, acredito, assim, até julho. Então, assim, a gente torce, né? Porque, assim, a agenda de todo mundo é conturbada, né? Eu tenho um estúdio também, né? A gente toca... Ele é professor de música, assim, toca numa orquestra. Então, assim, a gente... né? Todo mundo... assim, a agenda não é fácil, né? Mas a gente torce pra sair um segundo trabalho pra dar uma consolidada, né? Esse álbum tem tido uma crítica muito boa lá fora, né? A gente saiu na Fireworks, saiu em várias revistas. A maior revista nacional, que é a Road Crew, teve uma nota muito boa, né? Quase oito. Então, acho que foi bacana. A gente tá sendo um tecido bacana. Pra gente encerrar, então, o pessoal encontra vocês nas redes sociais, nos serviços de streaming. Isso, a gente... exatamente. Então, acredito que, sim, em todas as lojas. Acho que é Jav Band, né? E aí, segue a gente lá que vai ver todas as notícias atualizadas, a gente, né? Enfim, é isso. Bacana, então. Bacana. Obrigado pela oportunidade. Imagina, obrigada a você. O Radar já se despede por aqui. A gente volta amanhã a partir das seis horas da tarde, mas não sem ouvir mais uma música da Jav. A gente volta amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música Música I'm Lizita Just right now You is screaming The show I'm going down